Meus amigos, uma triste fatalidade aconteceu no final da tarde de ontem, em um ramal da estrada de Clácido de Castro. Um peão morreu ao cair de um cavalo e se enroscar em uma corda atada ao animal. O homem foi arrastado por vários metros e não resistiu aos ferimentos. Nossa equipe foi até o local e mostra agora os detalhes dessa tragédia. Vou se limpar. Glória Silva, nós estamos aqui na estrada de Clácido de Castro, inclusive já passamos ali daquele entroncamento. Estamos seguindo aqui a viatura do IML, aqui o Rabecão. Segundo as informações, há aproximadamente no quilômetro 88 e entrando mais 10 quilômetros de ramal, um acidente com vítima fatal. O interessante é que as informações que chegam pra gente, Glória, é de que não foi um acidente com um veículo, com uma moto, alguma coisa desse tipo. Segundo as informações do próprio Instituto Médico Legal, é de que um homem estaria montado em um cavalo, teria sofrido uma queda e uma carroça, não se sabe se uma carroça de boi ou a carroça do próprio cavalo que ele estava montado, as informações não são precisas, teria passado por cima da cabeça deste trabalhador. Glória Silva, nós estamos aqui já no ramal Mendes Carlos 2, depois de muita poeira. Aqui tem uma viatura da polícia militar, que já está aqui, e o pessoal aqui, vira aqui já isso, pessoal aqui do Instituto Médico Legal, do Rabecão, está aqui. Mas aí tem um problema, Glória, porque a gente pensou que fosse aqui na beira da estrada, mas não é não, tem que entrar aqui ainda, nessa fazenda. O pessoal do ML vai entrar aqui, tentar entrar com o Rabecão, o pessoal vai tentar entrar aqui, a gente vai acompanhar de qualquer forma, pra ver se a gente consegue chegar até onde aconteceu esse acidente com esse rapaz. Vamos lá. A do Rabecão, que é grande, está vindo por aqui, pelo meio do mato, mas a gente tentando vir na realidade, né, porque é muito complicado aqui, mas a gente já veio a pé, nosso carro já ficou, tem muito toco aqui, e não tem condição da gente continuar. Então a gente está acompanhando aqui o pessoal do Instituto Médico Legal, tem um buraco aqui, opa, tem um buraco aqui, ó. Cuidado, então é exatamente por causa desse tipo de coisa, Glória, que a gente está vindo andando. Lá em cima, depois de aproximadamente uns 10 minutos, andando no meio do mato, essa mata fechada, a gente vai se aproximando aqui, tem vários populares aqui, e a gente vai se aproximando aqui de onde está o corpo do rapaz. Segundo informações, o nome dele é Sebastião. E as informações, Glória, é de que ele estava em um cavalo, não é isso? Em um cavalo brabo, ele caiu, e quando caiu, se enroscou na corda. E realmente a gente observa no corpo dele, que tem uma corda aí, enrolada no corpo, inclusive na mão. E que esse cavalo teria arrastado ele em todo esse matagal, que na realidade ele não estava aqui com o cavalo, ele estava bem distante daqui, e o cavalo teria arrastado ele, o que levou, infelizmente, a óbito, esse rapaz que trabalhava aqui. Vamos conversar aqui com o Raimundo, Glória, que é o irmão do rapaz, é Sebastião mesmo, o nome dele, Sebastião de quê? Sebastião Gonçalves do Nascimento. Raimundo, você morava junto com ele aqui nessa fazenda? Não, nós tem colônia ali, agora eu estou morando em Plástico. E você sabe o que aconteceu? Não, eu estava lá, cheguei agora, da vila, subi agora também. Só sobre essas mesmas informações, quem estava no cavalo, o cavalo era brabo, caiu, se enroscou na corda. Isso. Rose Lima, para o Gazeta, alerta. Rose Lima, para o Gazeta.